É show papai, Marcos mostra a área, beleza galera? Moblet 2022, já tem aqui na área, já tem com o Marcos nosso, ó, ó Marcos, sinta a pressão Uhul, modelo novo, ó, freio no pé, ó, freio no pé, ó, tem gata, freio no pé, bacana Mostra o câmbio, galera Galera, ó, ela tem câmbio de quatro marchas, sem breagem, sem automática, ela é quatro marchas, sem breagem A primeira, em gata, eu vou acelerar na ponta, ó, beleza? Freio dianteiro, liga e desliga aqui, farol, ó, liga, desliga, farol Retrovisores Suporto pra pôr o baú Vem com a lanterna, ela, e acende o farol, ela acende à noite Show? Suspeção reforçada, com regulagem da tensão da rola Olha isso aqui, importante também Vou desligar e vou ligar Batina no pedal, se a bateria der algum problema, você liga, ó No pedal Show? Ela já vem agora com o manual de instruções Você abre com o teu celular, já vem com o manual de instruções, ó Show de bola, manual do proprietário Olha, até 55 quilômetros por litro de gasolina Ó, meu WhatsApp tá aqui embaixo 11-968-74-788 O Marcos Moto, o original, é só com esse número, tá galera? Não invista em outro telefone, é só aqui, no 968-74-788 Promoção esse aí Comprou a sua mob, desliga aí pra fazer barulho Comprou a mob, você que é do estado de São Paulo Que mora até 200 quilômetros de distância aqui da capital Frete grátis Eu mesmo, eu e o Alif do canal Garage 4T Vamos levar ela na sua casa É isso mesmo Frete grátis pra você que mora até 200 quilômetros aqui da capital Beleza? O meu endereço Meu novo endereço é isso, tá aqui embaixo Avenida Antônio Marcos Figueira Número 205 No centro de Suzano Apenas 100 metros de distância da estação de trem de Suzano Então é do lado da estação Você pode vir de trem, vir de carro Estamos no centro de Suzano E meu WhatsApp tá aqui embaixo Chama-nos o Zap Galera, eu vou aproveitar esse vídeo Estou indo agora fazer uma entrega Lá em Mojiguassu Então vem comigo Pra vocês verem a nossa entrega Até a casa do cliente E a emoção do cliente tá recebendo a sua mobilete Chama-nos o Zap Que aqui é show, papai Vem, vamos até lá, vamos E aí galera Estamos aqui na estrada Partindo aqui em direção a Mojiguassu Pra levar a mobilete Do seu Maurílio Uma mobilete azul Galera, aproveita a promoção Você que mora até 200km aqui de São Paulo Comprou e ganhou frete grátis Beleza? Tanto pra mobilete Como em breve aí também A gente vai tá lançando no próximo vídeo A nova Avelóis É show, papai É a Avelóis Vem com tudo aí A matadora de... Nem vou falar Matadora de concorrente Matadora de concorrente Galera, aproveitando também Estou com uma promoção especial Você só encontra exclusiva aqui Com o Marcos Mons Eu parcelo qualquer moto Até 21 vezes no cartão No cartão de crédito É isso mesmo Exclusiva aqui com o Marcos Mons Você parcela a sua mobilete A sua veloz Até 21 vezes no cartão de crédito Até 21 vezes Olha que beleza Você tem ideia Uma mobilete vai sair 21 de 400 Beleza, hein? Dá pra pagar Parcelor a veloz Tem o Dafra também Me chama no zap Que eu te mando o catálogo Tem o Dafra 0km O Marcos Mons Também tem Dafra Beleza, hein? Eu vou ter muitos vídeos Só falando sobre a Dafra também A gente vai pegar duas Dafras Vamos até o interior Fazer uma viagem com elas, né? Vamos fazer o teste Pra ver econômica Conforto Pra cada pessoa Pra quem a gente indicaria, né? Na estrada Vamos pegar a rodovia Em todos os modelos Nós vamos fazer esse teste Em toda a linha da Dafra Beleza? Então Vem comigo Vem com nós Vem com nós Vamos até Mogi Vamos entregar lá Vamos ver como é Que o cliente vai A felicidade dele Ele tá esperando lá Com um bolinho de milho Ou um cafezinho Tem que passar um cafezinho Um cafezinho É show papai Vamos, vamos até lá Venha Vamos, vamos Chama E aí galera Chegamos aqui A Mogi com açúcar Mogi com açúcar Por que isso é tanto Mogi? Tá aqui a dona Maria Obrigada Tá aqui o nosso amigão aqui Fuzeto Como? Fuzeto Fuzeto É Maurinho Fuzeto Maurinho Fuzeto O nosso cara é um ambiente rica É É Olha isso aí Entregando a mobilé É E aí Gostaram da mota? Ótimo Ótimo, né? Acima das expectativas Sabe quem vai ter o dono aí? A dona? É ela Certo A dona Maria Gostou a dona Maria? Ah, gostei gente Me recomendo Já é a segunda Quatro Tempo Já conheço o Marcos aí Há mais de um ano Gente boa demais Visita a mota dele lá E depois de Suzano Não foi difícil negociar comigo? Não, não Dez complicação? Não, nenhuma Ela é super bacana E aí, né? Dá todas as coordenadas Orienta tudo certinho Recomendo Vão lá em Suzano Na Avenida Antônio Marcos Figueira Número 205 do centro Suzano Ó, ela tá Matos, votos Ah, não matos os votos É isso aí O Alves já tem Sem esquecer do Alves O que é o E o Garacho Quatro Tempo Dá um caralho dele Mão feliz Já agradecendo o café aqui Teve um café e um bolinho Hoje aqui que a gente chegou O café é gostoso Aproveita a promoção, hein Eu e o Alves Vamos levar mais de bocado E vai ter prêmios também, né? Vai ter prêmios, brindes Gente, obrigado Deus abençoe Nossa, foi um prato aí A conversa com o bolo Foi melhor do que a venda ainda Só que conhecer vocês Então faz o seguinte Cancela o cartão Então, os torneiros aqui Vem cá Mostra o cartão Mostra o cartão Vou fazer Tira a barriga Mostra a mão Olha aí Bom, o senhor gostou Ele estava falando de Deus O senhor falou aqui Através do canal O senhor mais gostou Do que foi a gente das mortes Olha, vou falar uma coisa Pra vocês O que é importante Vem cá A palavra É o seguinte, quando ele fala da palavra de Deus Ele me conquistou quando ele começou a falar da palavra de Deus Ele fala, Deus, primeiro ele fala a Deus Depois ele apresenta o produto dele Fé no Pai, que o mal cai É isso aí, vamos falar todo mundo Fé no Pai, que o mal cai E o que nos une isso aqui é Deus É maior do que o que nos separa a Deus Com certeza Valeu galera, deixa o like, inscreva-se no canal Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro Pai, Bolsonaro Papai Pai, ministro Tarcino, Bolsonaro Caramba